E aí galera do YouTube! Eu sou o João, seja bem-vindo ao canal. Se você gosta de futebol, deixe seu like. Se você gosta de brincadeira, gosta de resenha, gosta de muita fuleraje e brincadeira, se inscreva aqui no canal. Hoje eu tenho um dilema, um dilema excelente. O que é o que é? Sobe e desce, sobe e desce, tem a letra V e vai terminar na série B. Se você sabe o que é, o que é? Sobe e desce, tem a letra V e vai parar na série B, deixa aqui nos comentários. O meu palpite para Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca de 2023, o primeiro jogo de Vasco e Flamengo de um ano, meu palpite vai ser 1x0 pro Megão. 1x0 pro Megão, pra mim é goleada. Eu não quero perder para o Vasco de jeito nenhum, porque o Vasco caindo, eu tô com os peitos tudo estufado, querendo ganhar da gente domingo. Então se o Flamengo ganhar de 1x0 é goleada. Esse é o meu palpite para Flamengo e Vasco, domingo agora. E reforçando, se você sabe o que é, sobe e desce, tem a letra V e vai parar na série B, bota aqui nos comentários. Valeu pessoal, tamo junto, até o próximo conteúdo.